Música Eu, como eu disse, trabalho há 20 anos atrás e eu não terminei o segundo grau, não terminei o segundo grau porque escolhi naquele momento, estava para terminar, ajudar os projetos com crianças, com adolescentes e nesse caminho, logo lá atrás, eu conheci um garotinho de 12 anos que vivia na rua, ainda trabalhava na justiça e eu ajudei ele, eu teria que levá-lo para o juizado, porque os irmãos dele estavam sendo procurados, eu estava em situação de rua e não sei por que eu desobedeci aquilo, tinha acontecido algo anterior com um garoto que eu levei, eu não gostei, o encaminhamento foi dado e eu levei ele para uma instituição que cuidava de menino, mas não era registrada, eu lembro que quando eu cheguei com ele nesse lugar ele falou, tio, você me tirou da rua, me trazia para este peluca as coisas passaram e há dois anos atrás me liga um homem, dizendo o nome que eu não lembrava bem ele falou, olha, você me ajudou há 12 anos atrás, 12 anos atrás, eu quero te dar um convite, quero te encontrar, marcamos ele tinha um convite, eu não sabia o que era, sei que era casamento, mas era de formatura ele estava se formando em engenheiro e para mim foi incrível, fui para a formatura dele e aí resolvi querer voltar a estudar terminar o segundo grau, que eu tinha parado e entrar para a faculdade e estava fazendo um curso preparatório para terminar o segundo grau e estava com dificuldade em matemática não entrava matemática e física e ele falou no telefone, olha, venha para minha casa aliás, ele veio me buscar no carro dele, me levou para um puta apartamento passei três dias lá, ele me ensinou física e matemática depois eu fui prestar esse curso, né, para poder terminar o segundo grau e passei arrastado em matemática e física pelo curso dele, porque senão não passava e estou estudando hoje direito mas eu digo, nunca você está ajudando ninguém nem fazendo nada por ninguém sempre você está fazendo algo por você o cara está agora na Austrália, fazendo inglês ganhou tanta grana com o negócio de engenharia, que ele é muito bom no que ele faz e agora foi para a Austrália, está fazendo lá um sabático a empresa está pagando